Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui numa casa que eu já frequentei alguns anos atrás. Eu vou falar aqui, começando, como a doutora Leila expôs, que ela é especialista em gênero e não em meio ambiente, e eu especialista em meio ambiente e não em gênero. Então, vamos ver como me saio aqui na exposição. Pois é, quero expressar um pouquinho, e eu preciso fazer um entroito para dizer como é que eu cheguei aqui. Bom, senhores, eu fui advogada há sete anos da minha vida e vou fazer 20 anos de magistratura, estava falando sobre isso logo que cheguei, esse ano. E logo que entrei, eu assumi a titularidade numa cidade muito interessante, que é Paraty. Para lá fui, no ano de 2001, não tinha estudado direito ambiental na faculdade, não caía no concurso, nunca tinha ouvido falar. E três meses depois que lá estava, titularizada, portanto, não podia sair correndo, se pudesse teria saído. Caiu no meu colo uma ação civil pública para analisar uma liminar, onde eu tinha que verificar se eu mantinha ou não mantinha determinado grupo de pessoas numa área de preservação permanente, eram os caissaras. Os caissaras recebem um tratamento especial, tal qual quilombolas e indígenas. Não há lei que faça essa distinção. A distinção é uma construção sociológica e antropológica com base nos conceitos constitucionais. Nossa Constituição está aí e é um belo documento. É prolixa, é longa demais, mas é um belíssimo documento e nos deu a possibilidade de passar para um viés mais transparente da nossa, um momento democrático, nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história. No entanto, nós estamos vendo que as instituições estão funcionando. Elas ainda não estão maduras o suficiente, porque a nossa Constituição ainda é muito jovem, mas eu acho que nós temos possibilidade de nos fortalecer ainda mais. E lá, chegando e vendo essa situação, eu tive que me inteirar, de forma que a minha especialização em Direito Ambiental não é opcional. Ela foi uma especialização forçada. E, senhores, eu vim hoje aqui falar sobre meio ambiente de mulher e eu tenho que dizer mais dessa minha experiência. Eu lá fiquei 12 anos. E eu conheci populações especialmente protegidas. Para ti, é sui gêneris, porque tem tombamentos sobrepostos, é uma área que tem tombamento ambiental, tem tombamento paisagístico, tem as comunidades especiais e, no entanto, convivem duas realidades completamente contrárias. Ao mesmo tempo que tem um turismo de excelente nível, metade do PIB brasileiro tem casa naquela região, convive com uma comunidade autóctone muito pobre. E esse choque de realidade, ela se dá no dia a dia. E eu aprendi a ver, por trás dos processos de violência doméstica, de reintegração de posse, a questão ambiental. E aí, eu não posso deixar de fazer aqui um link com o que é o direito ambiental hoje. Nós ainda vemos em alguns julgados, falando que o ambiente, na verdade, serve ao homem. Senhores, nós somos animais, tal qual outros. Só que nós temos a capacidade de pegar recursos naturais, aderir a eles tecnologia, inteligência e transformá-los no que nós precisamos. A cadeira que sentamos, o ar-condicionado, que faz com que o nosso ambiente fique mais fresco. Essa é a nossa diferença. Mas, a gente vive numa bola e a gente não tem para onde fugir. O que a gente tira dela e devolve para ela como lixo, fica aqui. Não temos onde jogar. É aqui mesmo. E aí, eu, nesses 12 anos de exercício diário, o que eu vi? Eu vi nessa comunidade mais pobre, que as mulheres tinham filhos, muitas vezes não programados. Nós, mulheres, temos essa visão muito mais terna de cuidar, de não deixar para lá. Às vezes, eram dois ou três pais diferentes, dois ou três filhos, ou quatro filhos, ou cinco filhos, cada um com um pai diferente e a mulher era uma rima do lar. E ela tinha que se virar com aquilo que ela ganhava, com o que ela tinha, com a avó, a mãe dela, que já ajudava a cuidar dela, ajudava a cuidar dos filhos. E, senhores, nós temos uma história de construção de conceito de direito ambiental que começou na década de 60 com um viés de observação. O homem olhando a plantinha e achando a plantinha bonitinha. Os hippies querendo abraçar as árvores, não vamos cortar as árvores. Nós temos uma evolução disso para aquele viés da exploração. Vamos, onde é que tem mais recursos ambientais, vamos explorar e vamos enriquecer. E aí não deixamos mais, agora nós já cortamos tudo que é nosso, não vamos deixar o hemisfério sul cortar, porque lá tem uma reserva e a gente precisa dessa reserva. Nós ainda vivemos esse meio aí. Mas, hoje, a moderna teoria do direito ambiental, ela já chegou ao ponto do bem-estar. Do bem-estar, inclusive, político. Do bem-estar, nós falamos aqui, a doutora Leila e a doutora Rita, deu uma notícia muito interessante sobre a igualdade de gênero na política. As cotas de gênero nas eleições. Então, enquanto os países que realmente são desenvolvidos, possuem mulheres cabeça já administrando, mulheres participando, nós, no hemisfério sul, ainda estamos caminhando. E nossa política ambiental, na verdade, cuida de esgoto, que a gente não tem. Que é um problema que vai gerar problema para a saúde, que a gente também não tem. Que é um problema adequante da falta de educação, que a gente também não tem. E, senhores, se nós olharmos o mapa mundo, nós vamos ver que, no hemisfério sul, América do Sul e África, são as regiões com a maior biodiversidade do planeta. Então, nós estamos sentados, nós, as áreas mais ricas do mundo, estamos sentados numa riqueza natural, que é o que os países todos lutam e se degladiam. E nós somos muito pobres, na acepção clara da palavra. E aí, como é que a gente faz esse link? Ah, vamos linkar a mulher com o meio ambiente. Sim, há um viés todo dedicado. Nós temos aquela aptidão para a tarefa doméstica do não desperdício. Por quê? Vamos usar tudo o que temos. Por quê? Para dar para a refeição seguinte, para dar para o dia seguinte. O homem, ele tem um viés natural do seu interior, ele é o caçador, ele vai usar o que tem na natureza. Nós, também, mas com outro olhar. E essa visão, nessa experiência em Paraty, eu vi as mulheres realmente preocupadas. E lidei com casos em que não adiantava você simplesmente resguardar o direito de determinada classe especialmente protegida. Por quê? E aí, a gente volta lá na história do direito ambiental. A professora Leila falou da Eco 92. Foi a primeira vez que o Banco Internacional de Desenvolvimento participou. Foi a primeira vez que se deu viés econômico a uma discussão sobre o meio ambiente. Por quê? Se não tiver crescimento econômico e desenvolvimento social, que é o tripé da sustentabilidade, conservação da natureza, crescimento econômico e desenvolvimento social, você não conserva os recursos naturais. Porque o homem que estiver passando fome, ele vai caçar. Ele vai tirar o palmito jussara da Mata Atlântica. Ele vai tirar as madeiras mais valorizadas do Pará e vai vender. Assim como os índios. Eles vão vender o que tem na terra deles. Porque eles precisam, não adianta a gente achar que o índio vai viver de coca e daquela sunguinha, porque a tecnologia levou conforto, o conhecimento do que é viver em conforto para todas essas comunidades. E eles também querem isso. É lógico. Existem algumas que ainda não tiveram contato. Eles estão lá vivendo quietinhos no ramo deles. E é um dos institutos, um dos estímulos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda de 2030. É estimular as comunidades autóctones que elas vivam. É preservar aquele meio de vida. Porque vivem como se fossem simbiose com o meio ambiente. Senhor, de morar numa palafita, no meio do rio negro, no meio do rio Amazonas, não é pobreza. É uma questão de estilo de vida. É assim que eles vivem. E as casas são bem construídas e eles vivem bem. Eles comem peixe de boa qualidade. Eles plantam, às vezes, madiota, às vezes, aipim, às vezes, banana. Eles já têm uma certa formação. Algumas comunidades que realmente têm algum acesso, já têm formação de se autorregular e de se autoprover. Então, senhores, o que é importante a gente ver? Primeiro, aqui no Hemisfério Sul, nós temos uma situação de pobreza. E o fortalecimento da mulher é especialmente importante aqui. Porque nós realmente não temos ainda o Vídeo Tribunal de Justiça do Rio. É recente que nós tivemos uma mulher na presidência. É recente que nós temos agora uma mulher como presidente da Associação de Mastralos. Então, é aqui que nós precisamos fortalecer e empoderar a mulher. É aqui que nós precisamos dar meios para que ela possa sobreviver com dignidade, trabalhar com dignidade e poder criar a sua prole com dignidade. Não tem dúvida, porque nós ainda temos uma taxa de natalidade, eu não digo alta, eu digo adequada, porque por uma questão de sobrevivência do país, nós temos que ter massa crítica populacional. A gente não pode reduzir, senão a gente deixa de existir. Já reduzimos muito. A previsão era de que fôssemos 240 milhões, somos hoje 208 milhões. Então, não é deixar de reproduzir, é reproduzir, mas ter meios para sustentar. E nós sejamos bem, assim, não vamos fechar os nossos olhos. Quantas e quantas mulheres nós sabemos aqui que são as que realmente se responsabilizam e criam a sua prole? São muitas. As vezes até de casamentos bem feitos e tal, que separam, mas, obviamente, que uma pensão, digamos, de 20% sobre o salário do marido. Isso não dá para você pagar a criação de uma criança. Quem fica com a guarda tem muito mais gastos e tem muito mais... Então, esse empoderamento da mulher no hemisfério sul é especialmente importante. Bom, senhores, eu não sei se eu falei o suficiente, mas essa era mais ou menos a ligação que eu queria fazer de mulher e meio ambiente. Se, no final, quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário. Mais uma vez, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Nós que agradecemos, professora Ademara. É uma honra estar aqui.